O eclis de hoje é as canções de Chico Buarque na voz de Zé Renato. Não sei se preguiçoso se covarde Debaixo do meu cobertor te dá E a rotina puxada dos bolsistas do Festival de Inverno de Campos do Jordão? A professora é Mary Elsop. Como é fazer essa... tem essa experiência com ela? Fenomenal, porque o trabalho dela com a orquestra que a gente assiste é muito especial. Sejam muito bem-vindos ao Metrópolis. Música